O fogo, o sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso vai, pro mesmo lugar, de onde tudo sai. Valeu, busi, busi, valeu, as pessoas que estão aqui no porta-barra, obrigado, bem-vindo, espero que a degustação esteja sendo boa, vou te voltar pro fogão, pois agradeço. Música Começou, começou de um caminhar, pra dentro de um fundo azul. O fogo, o sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso vai, pro mesmo lugar, De onde tudo sai. Música 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 Música